A obra teve início e foi concluída na gestão passada da prefeitura mas por enquanto ainda não estava sendo feita a venda de passagens O terminal rodoviário recebeu o nome de terminal de passageiros professora Soraia Marcos Felisberto em homenagem aos serviços prestados pela servidora no Riozinho O local conta com duas plataformas de embarque banheiros, bilheteria, almoxerifado, estacionamento e entradas de passageiros Aqui no terminal rodoviário do Riozinho, além da subprefeitura funciona também esta pequena agência dos correios onde algumas encomendas já podem ser retiradas Mas o mais importante aqui para a população é que as compras feitas pela internet também podem ser retiradas aqui no terminal Sim, aqui na agência do correio aqui do Riozinho Cartões, compra pela internet, tudo isso é retirado aqui no correio do Riozinho e não nas agências em Cacoal Isso vai o que? A gente pode dizer que vai facilitar as pessoas que têm que pegar ônibus para ir para Cacoal, para ir para os correios Evita isso hoje, né? É importante isso por quê? É importante para a comunidade porque está mais próximo da comunidade A comunidade não precisa ficar se deslocando nesses 13 quilômetros até o município de Cacoal para poder tirar os seus equipamentos, as suas compras que faz pela internet aqui no distrito mesmo Quantas vezes o ônibus irá passar por aqui por dia? Aqui serão no começo agora serão 5 paradas, 3 paradas Cacoal, Espigão e 3 de lá para cá A empresa responsável pelo embarque e desembarque de passageiros já dispõe de um cronograma de horários Nós temos agora uma parceria com uma empresa que presta serviço intermunicipal no estado de Rondônia com 3 horários de chegada e 3 horários de partida Isso é muito inovador, muda a realidade do morador do distrito do Riozinho que antes tinha que vir até ou Peninha ou a rodoviária de Cacoal E hoje isso não acontece mais, a partir de amanhã nós teremos aí o morador do distrito do Riozinho tomando o seu ônibus para qualquer lugar do estado de Rondônia direto na sua localidade Isso é muito importante E para finalizar, nós temos também hoje um administrador Gilvan que atende toda a demanda da parte burocrática do município de Cacoal também na subprefeitura do Riozinho que é também a nossa rodoviária lá no distrito Obrigado